Olá, está no ao Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 23 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Um projeto que arrecada absorventes e distribui para mulheres que vivem em situação de rua em Teresina, ganha um grande reforço. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe educação menstrual nas escolas e distribuição de absorventes gratuitos para mulheres em todo o Biauí. Um grupo de voluntários se reuniu para ajudar mulheres em situação de rua em Teresina. De acordo com as componentes do Girl Up, muitas dessas mulheres não possuem acesso a absorventes de higiene íntima. E a iniciativa pretende arrecadar, doar e ainda incentivar, através de um projeto de lei, a educação menstrual. Eu me sinto bem, mas realizada, né? Realizada em participar do Girl Up e Si, e ver que o que a gente pensa, o que a gente coloca em prática, está dando resultado. E a gente vê isso porque muita gente se mobilizou, doou, estava lá querendo informações, sabendo se podia dar o absorventes Si, que a gente não está aceitando muito por causa da situação atual, para não nos colocarmos em risco, não colocar as mulheres em risco. Mas só das pessoas procurarem saber informações, procurarem a gente, a gente vê que está dando os resultados e que a gente vai conseguir, com isso, visibilizar muitas mulheres. A iniciativa tem chamado a atenção para esta realidade específica, que segundo as voluntárias, era oculta. Eu já trabalhava com uma casa que recolhe moradores de ruas e tal, e eu via que muitas usavam pão, pão para conter o fluxo, e aquilo me deixou totalmente atordoada, porque eu fiquei imaginando quais consequências aquilo podia trazer para a mulher, quais, como aquilo podia complexar a saúde dela, o quanto aquilo podia impactar ela, e eu fiquei realmente sem nem palavras. As integrantes do grupo têm conseguido apoio de vários setores da sociedade para concretizar suas ações. O deputado estadual Evaldo Gomes tem apoiado a causa e acompanhado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que torna os absorventes itens de primeira necessidade. Brasília já tem um projeto dessa natureza, com esse mesmo perfil, tramitando na Câmara Federal, e nós apresentamos aqui no Piauí. É um projeto importantíssimo para os setores femininos, especialmente para famílias mais pobres, mulheres que não têm sequer condições de comprar o absorvente. E a gratuidade vai, com certeza, colaborar e muito para essas mulheres. Ao mesmo tempo também que a gente pede exerção fiscal para pequenas e microempresas que produzirem o absorvente. É uma importância grande porque incentiva e apoia essa ação. Nós temos aí, por exemplo, o Ministério da Saúde que dá gratuitamente o preservativo. E não nada mais justo também da gente poder colocar a importância do próprio governo federal, juntamente com o governo do Estado, possa também, para as mulheres, dar de forma gratuita o absorvente. Esse projeto de lei, ele coloca o absorvente como item de primeira necessidade em todo o Piauí. Antes ele era tributado como um cosmético, agora não. Se a pele for aprovada, claro, ele seria colocado como item de primeira necessidade, obrigatório em todas as cestas básicas. Além disso, extensão fiscal desse item em todas as farmácias. Enfim, diminuir o preço dele em todos os locais de compra. Distribuição gratuita para mulheres com necessidade. Além disso, educação menstrual. Porque eu acho que a gente tem esse problema tão grande para entender a pobreza menstrual hoje em dia, porque ela ainda é vista com muitos maus olhos aqui. Então é preciso que isso comece na raiz, com a educação. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta terça, dia 22 de setembro, foram notificados do Estado 92.030 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 2.061 mortes, 29.465 casos descartados e 89.431 recuperados. Nós estamos ficando por aqui, mas para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.